Olá, meu nome é Daniele Souza e eu sou maestrina do Madrigal Contemporâneo. A primeira performance que nós vamos acompanhar é da obra Memento Mori, escrita pelo compositor mineiro Alexandre Schubert, que atualmente é professor de composição na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa obra, escrita em quatro movimentos, nos propõe uma reflexão a respeito de viver, morrer, renascer e estar sempre em evolução. A própria expressão latina que o autor utiliza como título da obra nos traz esse pensamento de que todos nós, em algum momento, iremos passar da vida para a morte. Alexandre Schubert escolhe uma formação interessante para essa obra. São 16 vozes, sendo que o próprio compositor nos orienta, apenas um cantor por voz. A estreia dessa peça foi no dia 25 de outubro de 2017, na 22ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Aqui nós vamos acompanhar os dois primeiros movimentos, Memento Mori e Dieziri. Memento Mori, 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 Memento Mori. Memento Mori, 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 Memento Mori Amém. 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 A estreia do Madrigal Contemporâneo aconteceu em dezembro de 2008. Paralelo a isso, na época, eu cursava o mestrado na Escola de Música da UFRJ e falando em síntese sobre essa criação, nós éramos um grupo de amigos e a gente se reuniu no emprego de uma edição. intuito de formar um conjunto para cantar o repertório que a gente gostasse, que a gente quisesse fazer, quisesse experimentar. Então, nas primeiras reuniões, foi unânime a escolha do repertório renascentista e também do repertório brasileiro. A partir dessa ideia, buscamos mais algumas parcerias, outros amigos que quisessem se envolver com esse projeto e, ao longo dos ensaios, nós fomos decidindo o nome e, muito fundamentado no repertório, escolhemos de Madrigal contemporâneo. Bom, depois de mais de 10 anos de trajetória, eu posso dizer que essa escolha inicial de repertório não foi, de fato, uma regra. Nós buscamos, sim, obras em outros períodos da história da música, assim como é inegável a relação que a gente foi desenvolvendo com a música brasileira, principalmente com a música brasileira contemporânea. E nós sempre pesquisamos muito a respeito disso, sempre buscamos repertório e, de um tempo para cá, é uma honra para a gente, os compositores também passaram a nos procurar para mostrar seus trabalhos, suas novas obras e a gente vai tentando, então, incluir nos nossos projetos, nos nossos programas. Tanto que já são mais de 25 estreias de obras brasileiras, o que nos deixa realmente muito, muito, muito felizes em realizar esse trabalho. Quanto à nossa formação, a base de oito cantores e um regente não é, realmente, uma coisa fixa. Sempre que a gente tem a necessidade ou a vontade, a gente expande um pouco o conjunto, assim como fazemos parcerias com instrumentistas, pequenos grupos instrumentais, sempre mantendo vivo essa ideia de experimentar novos repertórios, de expandir as possibilidades. E isso é uma coisa também que tem sido bem interessante ao longo da nossa trajetória. Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória junto ao Madrigal, eu estou desde a fundação, eu sou um dos mesmos fundadores do Madrigal Contemporâneo e isso tem sido muito engrandecedor para mim, porque estar à frente de um trabalho como esse, desde o início, faz com que a gente aprenda muito, a gente desenvolve identidades, a gente consegue trabalhar tantas questões que só o tempo nos traz. É um aprendizado até hoje, a gente vive em constante aprendizado e acho que é um privilégio, eu me sinto muito feliz e muito honrada por ter essa oportunidade. O próximo repertório que nós vamos ouvir é a obra Lacrimosa Campesina, do compositor Rodrigo Lima, que é professor de composição na Escola de Música do Estado de São Paulo. Essa obra foi estreada no 29º Panorama de Música Brasileira Atual, no dia 9 de novembro de 2018. Lacrimosa Campesina é uma homenagem aos tantos homens e mulheres que perderam suas vidas em virtude dos conflitos no campo, principalmente os quilombolas, os indígenas e os camponeses. O próprio compositor Rodrigo Lima nos diz que é um canto de resistência por justiça e paz. Então vamos juntos ouvir Lacrimosa Campesina para Coro Misto a Capela. Lacrimosa Campesina para Coro Misto a Capela Lacrimosa Amém. 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 Para nós do Madrigal Contemporâneo, uma grande realização e alegria foi chegar nos grandes eventos de música contemporânea brasileira, como a Bienal e o Panorama. Certamente é inesquecível para nós a nossa estreia em Bienais no ano de 2013. Eu me lembro que naquele ano a Bienal aconteceu no momento em que estavam ocorrendo várias manifestações aqui no Rio de Janeiro. E o dia do nosso concerto foi muito tumultuado, foi muito turbulento. E é muito vivo na minha memória aqueles instantes antes de entrar no palco que nós nos reunimos e criamos realmente um foco, uma concentração para subir ali naquele palco do Leopoldo Miguez e fazer o nosso melhor. Aquele dia certamente foi inesquecível. Nós cantamos duas obras, uma do Marcos Feitosa e a outra do Hernani Aguiar. Especialmente nos três sonetos do Leopoldo Miguez tinha um momento que, num trecho que era em estilo gregoriano, que nós combinamos com o próprio Hernani de levantar no meio da plateia para cantar e fazer o solo daquele trecho. Olha, foi muito divertido, foi muito realizador fazer aquela Bienal, tanto que nossa performance dos três sonetos foi escolhida pelo público como a performance da noite. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite para participar da série Meu Coro, Minha História e anuncio a nossa última performance do vídeo, que será da obra Stella Celli, de Hernani Aguiar, membro da Academia Brasileira de Música e professor de regência da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Stella Celli foi composta nesse ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus. É baseado num texto de canto gregoriano medieval franciscano, dedicado a Maria, mãe de Jesus, que pede não só proteção, mas roga também pelo fim das pestes e epidemias. Esse vídeo foi muito representativo para nós, porque foi nosso primeiro trabalho feito dessa maneira remota, como nós estamos vivendo nesse ano de 2020, estreando a série Estreias Mundiais Virtuais. Com vocês, então, Stella Celli, para Coro Feminino, A Capela, A Três Vozes. Estreias Mundiais Virtuais. Estreias Mundiais Virtuais. Estreias Mundiais Virtuais. Amém. 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 Amém.